Amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio Estamos aqui em frente ao Hospital Santa Rita e a referência de tratamento de cânceres e outros tipos de tratamento fora do domicílio para nós que estamos em colatina, como eu sou em colatina Estamos aqui em frente aguardando o ônibus que vai nos levar de volta a Princesa do Norte, a Colatina Na verdade, fizemos a viagem às 4 horas da manhã Às 4 horas partimos de colatina e chegamos Eu, no caso, fui ao hospital evangélico em Vila Velha, no bairro Alecrim Então, lá eu fiz a minha revisão da segunda cirurgia de catarata E a médica, a doutora Luciene, disse que está tudo bem E agora eu vou ter que partir para um outro tipo de tratamento Tratamento do glaucoma Então, vai ser um outro tipo de tratamento, já que não há cirurgia para o glaucoma Então, tem que tomar remédio, tem que controlar com colírio para o resto da vida Segundo as informações que eu obtive Mas, Deus vai nos ajudar A paz de Cristo Jesus para você neste dia 21 de agosto de 2017 Segunda-feira Para você do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Caramba